Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá a nossa próxima aula relacionada ainda a técnicas eletroanalíticas. Então após discutir alguns fundamentos relacionados à eletroanalítica na aula passada, vamos ver hoje um pouquinho das aplicações de exemplos, casos onde técnicas eletroanalíticas são utilizadas com sucesso para determinar alguns parâmetros, algumas propriedades que a gente utiliza no nosso cotidiano. Então falando da potenciometria, onde é que a gente pode encontrar aplicações da potenciometria no nosso cotidiano? Então existe um teste que é chamado de teste de beira de leito, que na verdade nada mais é do que medir gases e eletrólitos sanguíneos com instrumentos portáteis. Por quê? Porque na verdade a gente utiliza hoje em dia, como a gente chama de medicina moderna, medidas analíticas para diagnosticar e tratar algumas doenças em salas de emergência, doenças de cirurgia ou em unidade de tratamento intensivo. Por quê? Porque a gente não pode ter demora nessas análises, nesses diagnósticos. Então a gente precisa de equipamentos portáteis que façam essa medição nos locais específicos de emergência. Então olha só, informações sobre teores de gases sanguíneos, concentrações de alguns eletrólitos no sangue e outras variáveis são extremamente importantes em situações críticas de vida e de morte. Então, onde não há tempo suficiente para levar a amostra para análise e demorar um determinado período para analisar aqueles parâmetros necessários. Então olha só, a solução encontrada foi o que? O desenvolvimento de um monitor de gases e de eletrólitos sanguíneos automático, em análise de amostras, por exemplo, à beira do leito de um hospital, de uma unidade de tratamento intensivo e assim por diante. E aí existe um dispositivo portátil desenvolvido para medir uma variedade de analitos clínicos, como potássio, medidas de sódio, de pH, de pressão de gás carbônico, pressão de oxigênio e hematócrito. Então existe esse dispositivo portátil que faz essas análises ali em loco e rapidamente. Então olha só, a maioria dos analitos, né, determinados, analisados, como pressão de gás carbônico, sódio mais potássio mais cálcio mais 2 e pH, eles são determinados, esses parâmetros todos, eles são determinados por medidas potenciométricas. Então, empregando a tecnologia que a gente chama de eletrodos seletivos a íons. Então, dependendo do eletrodo utilizado, eles são bastante seletivos para determinada espécie, para determinado analito, como nesses casos aqui. E no caso do hematócrito, que nada mais é do que a razão entre o volume de glóbulos vermelhos e o volume total de amostra de sangue, expresso em termos percentuais. Se a gente detectar esse hematócrito, então a gente tem como diagnosticar algumas situações, né, problemáticas e para detectar isso, a gente usa condutividade eletrolítica, medidas de condutividade eletrolítica, tá? Então, por exemplo, a pressão de oxigênio, ela é determinada como a partir de um sensor potométrico, tá? E o componente central desse monitor, desse dispositivo portátil, nada mais é do que um arranjo de sensores eletroquímicos descartáveis, tá? Então, eu coloquei essa figura aqui para dar uma noção para vocês de um equipamento extremamente, né, portátil, leve, fácil de manusear, que seria o seguinte, seria aqui a base do dispositivo, a gente tem um reservatório para calibração, tá? Onde tem um perfurador aqui para a amostra entrar em contato com os sensores, então a gente tem os chips aqui, sensores, que nada mais são onde tudo acontece, então as reações eletroquímicas acontecem ali e as medidas como condutividade e assim por de antes são obtidas, a gente tem uma lâmina de vedação e aqui toda a parte superior do dispositivo que fornece, então, os dados necessários, os valores desses parâmetros relacionados com os analitos de interesse, os analitos que a gente quer determinar, tá? Então, essa seria uma aplicação bastante, né, visível no nosso dia a dia. Existem também os métodos colométricos de potencial controlado, que também são utilizados para mais de 55 elementos em compostos inorgânicos, tá? Então, a gente pode usar os métodos colométricos para determinar, então, mais de 55 elementos em compostos inorgânicos. Então, em geral, o mercúrio é um eletrodo popular, tá? Bastante utilizado nessa técnica de colometria e é utilizado para deposição de muitos metais nesse eletrodo, tá? Então, para isso, para essa que é a principal utilidade dele. E aí, qual seria uma aplicação da colometria, né, a potencial controlado? Na área de energia nuclear. Então, como? Como a gente observa, né, tira informação disso? A partir de determinações da interferência de urânio e plutônio, por exemplo, a partir de medidas colométricas, tá? A colometria, outro caso, né, a colometria de potencial controlado, ela pode ser utilizada para determinar eletroliticamente, né, compostos orgânicos, tá? Então, ela também pode ser utilizada nessa área de determinação de compostos orgânicos. Então, um exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, os ácidos tricloroacético e pícrico, eles são quantitativamente reduzidos em um cátodo de mercúrio, cujo potencial é adequadamente controlado. Então, se eu quero determinar esses dois ácidos orgânicos aqui, eu posso utilizar a colometria a partir de um cátodo de mercúrio, cujo potencial pode ser controlado, tá? Então, a gente teria exatamente essa reação acontecendo, tá? Essas reações aqui de redução e aí as medidas colométricas ajudam a determinar quantitativamente a quantidade, né, desses compostos com um erro relativamente de poucos décimos de porcentagem. Então, com bastante precisão, a colometria pode ser utilizada nesse caso, tá? Outro exemplo, né, de aplicação da colometria seria, novamente, relacionada a fluidos biológicos. Então, a gente pode usar titulação colométrica para determinar, por exemplo, cloreto em fluidos biológicos, sangue, urina e assim por diante, plasma. Então, olha só, esse método, né, colometria é um método de referência, né, aceito para determinar cloreto em soro sanguíneo, plasma, urina, suor ou outros fluidos complexos, corpóreos, tá? Então, a titulometria, titulação colométrica é o método de referência para essas determinações. Como é que é feito isso, né? Então, íons prata, eles são gerados nessa célula colométrica, né? Eles reagem com íons cloreto, né, formando cloreto de prata sólido. E como é detectado esse ponto final da titulação colométrica? Em geral, amperometricamente, ou seja, ocorre um rápido aumento na corrente, né, em decorrência da geração de um excesso de prata. Então, automaticamente, se sabe que se chegou no ponto final dessa titulação, porque houve um aumento na corrente devido a esse excesso de prata no sistema, tá? Então, essa que seria, esses que seriam os passos relacionados com essas medidas colométricas. E a quantidade absoluta de prata necessária para reagir com o cloro, ela pode ser obtida a partir da lei de Faraday, tá? Então, a partir dessas quantidades é que a gente obtém o analito de interesse, que no nosso caso aqui é o cloreto. Como a gente disse, esse método é um método de referência para se determinar a quantidade de cloreto em fluidos biológicos, tá? Então, em laboratórios de análise clínica, em geral, é esse método utilizado para determinar cloreto. E na prática, a calibração é utilizada para esse procedimento, tá? A gente precisa utilizar padrões de referência para calibrar o sistema como um todo. E voltametria, né? Onde é que a gente pode visualizar a aplicação da voltametria? Então, existe um caso, né? Específico de envenenamento de crianças por chumbo. E isso leva, né? A anorexia, vômito, convulsões e danos permanentes no cérebro. E por que isso acontece, né? Em geral, é porque o chumbo, advindo de algumas fontes antropogênicas, eles podem contaminar a água por meio da listiviação, por exemplo, de soldas empregadas para conectar tubos de cobre. Então, esse seria um caso específico de contaminação por chumbo, tá? Nessa etapa de soldas para conectar esses tubos de cobre. Então, pode ocorrer uma contaminação, né? Naquela água e levar ao envenenamento de crianças por chumbo. E aí, a voltametria, que é um caso específico de redissolução anódica, é um dos métodos analíticos bastante sensíveis para determinar metais pesados como chumbo, tá? Então, a gente pode utilizar a voltametria para determinar, então, metais pesados, como nesse caso seria o chumbo, tá? Então, como é que funciona? Existe uma célula contendo três eletrodos, né? Que é empregada na voltametria de redissolução anódica, então, essa seria uma célula utilizada nesse tipo de voltametria, onde a gente tem três eletrodos. O eletrodo de trabalho, né? Seria o carbono vítreo, onde foi depositado um filme de mercúrio, tá? Ocorre uma etapa de eletrólise, tá? Que é utilizada para depositar chumbo no filme de mercúrio. Então, se a gente tem o eletrodo de trabalho, que é um carbono vítreo, aonde foi depositado um filme de mercúrio, a gente precisa da eletrólise para depositar esse chumbo no filme de mercúrio na forma de um amálgama, tá? E aí, após a eletrólise, o que a gente faz? A gente faz uma varredura anódica na direção de valores positivos para oxidar, ou seja, redissolver o metal presente no filme. Então, deposita o metal, né? Que é o chumbo, e depois a gente faz essa varredura anódica para redissolver o metal presente e, assim, quantificar quanto, nesse caso de chumbo, existia naquela amostra de água contaminada, tá? Então, os níveis tão baixos são obtidos, né? Nessa técnica, níveis tão baixos quanto algumas partes por bilhão podem ser determinados a partir da técnica de voltametria. Então, é bastante sensível, tá? As técnicas, né? Os sistemas voltamétricos, eles são produzidos comercialmente para determinação de espécies de interesse industrial específico e também de pesquisa, da área de pesquisa. Então, qual seria o principal fundamento dos métodos voltamétricos, né? Seria a medida da corrente sobre um potencial aplicado constante e isso relacionado com a corrente e concentração, tá? Então, essa que seria a aplicação, o fundamento da técnica de voltamétrica. Então, se a gente tem esses parâmetros acontecendo, a gente tem a técnica que a gente chama de amperometria, tá? Dispositivos amperométricos são também chamados de sensores, tá? Então, a gente pode encontrar por aí, ao se falar de técnicas amperométricas, a gente também, ao mesmo tempo, está falando de sensores, tá? E quais seriam as aplicações dessas técnicas amperométricas ou dos sensores amperométricos? Então, seria a determinação de oxigênio dissolvido em soluções aquosas, como águas naturais, sangue, águas residuais, efluentes de indústrias químicas, solos e assim por diante. Então, seriam as possíveis aplicações de métodos de sensores amperométricos, tá? E aí, um dispositivo mais comum e conveniente para realizar esses tipos de análise é conhecido como sensor para oxigênio de Clark. Então, isso seria um exemplo de sensor amperométrico, tá? Então, aqui eu coloquei um esquema para exemplificar para vocês de um sensor de Clark para a determinação de oxigênio, por exemplo, oxigênio dissolvido em algum oceano, em algum lago e assim por diante. Então, olha só, a gente tem a reação catódica acontecendo nesse sensor, que é oxigênio mais 4H mais mais 4 elétrons, formando água. E na reação anódica, a gente tem Ag mais Cl menos, formando AgCl mais elétron, tá? Então, o aparato desse sensor seria o quê? A gente tem uma membrana aqui, ó, de espessura permeável ao oxigênio, então é isso que permite a entrada do oxigênio. A gente tem uma camada de KCl aqui. A gente tem um ânodo de mercúrio, né? Em forma de anel. A gente tem um cátodo de platina na forma de um disco, a solução de KCl e o cilindro isolante. Então, entrando o oxigênio aqui, acontecem as reações, né? As semirreações, tanto catódica quanto anódica. E aí, o sensor consegue automaticamente converter para a quantidade de oxigênio naquela amostra analisada, tá? Então, olha só, falando passo a passo, né? Então, o sensor para oxigênio, ele é imerso em uma solução contendo o analito de interesse e é mantido sobre um fluxo ou sobre agitação constante, tá? O oxigênio, ele se difunde por essa membrana fina, né? E para a camada do eletrólito, adjacente ao disco do cátodo, tá? Na qual ele se difunde para o eletodo, sendo imediatamente reduzido à água, que foi a equação aqui, a semirreação que a gente viu na reação catódica. Aí, dois processos de difusão estão envolvidos nesse sensor. Então, um ocorre através da membrana, né? E outro entre a solução, outro na solução, entre a membrana e a superfície do eletrodo. Então, precisa ocorrer esse processo de difusão para que o nosso analito consiga passar e participar de todo o processo eletroquímico ali dentro desse dispositivo. E aí, sobre certas condições, o que se faz? A velocidade do processo de transferência de oxigênio através da membrana determina a corrente do estado estacionário que pode ser alcançado. Então, dependendo da velocidade com que o seu oxigênio penetra no sensor, a gente tem a corrente de estado estacionário que pode ser determinada. E aí, essa velocidade é diretamente proporcional à concentração de oxigênio dissolvido na célula. Então, é isso que acontece quando a gente utiliza esse sensor de Clark para a determinação de oxigênio. Na verdade, o que a gente indiretamente está obtendo é a velocidade dessa difusão, desse processo, dessa reação, que é proporcional à concentração do analito de interesse. Outro caso, a gente tem vários sensores amperométricos baseados em enzimas. Então, eles estão bastante difundidos no mercado para diversos fins, para diversas aplicações. Um exemplo seria o sensor de glicose, utilizado em laboratórios clínicos, que na verdade é um sensor amperométrico baseado em enzimas. Então, é um dispositivo, o aparato é bem similar ao sensor de oxigênio que a gente viu no slide anterior, mas com outros eletrodos, eletrodos a mais. E aí, o que acontece? Quando a gente põe o dispositivo na solução, contendo glicose, que é o que a gente quer determinar, a glicose se difunde pela membrana, como foi no caso do oxigênio, se difunde da membrana para a enzima imobilizada, aí acontece a reação catalítica, que seria exatamente essa. Essa glicose mais o oxigênio, na presença da glicose oxidase, que é a nossa enzima, produz quem? O ácido glucônico mais a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. E aí, esse peróxido de hidrogênio faz o quê? A partir dessa reação, então, o produto, um dos produtos que é o peróxido de hidrogênio, ele se difunde pela membrana interna para a superfície do eletrodo. E aí, sim, esse peróxido de hidrogênio é oxidado para formar o oxigênio. Então, a gente tem essa reação acontecendo, o peróxido reagindo com 2OH a menos, formando oxigênio, água e 2 elétrons. Então, é isso que é detectado no sensor, tá? A partir, então, precisa da enzima para que ocorra a produção do peróxido de hidrogênio. E aí, esse peróxido de hidrogênio, acontece a reação aqui na superfície, ele é oxidado para formar o oxigênio. E aí, o resultado é que a corrente resultante é diretamente proporcional à concentração de glicose na solução. Então, é, olhando para aquele dispositivo pequenininho, simples, na verdade, são todos esses conceitos envolvidos na resposta dada por aquele sensor, na resposta da concentração de glicose, tá? Então, por hoje era isso, né? Então, terminamos aqui a aula sobre aplicações da eletroanalítica, assim como a disciplina, e onde vimos, então, vários conceitos termodinâmicos relacionados tanto com processos cinéticos, quanto com processos eletroquímicos, apresentando para vocês algumas aplicações, né? No nosso cotidiano, para visualizar, então, a importância e a utilidade de se conhecer conceitos cinéticos, eletroquímicos, a partir de um ponto de vista termodinâmico. Então, até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto